Péssima notícia no Flamengo, o técnico Jorge Sampaoli tem grandes problemas para resolver para a Libertadores. Martelo batido e o boletim médico do Mengão. Vem comigo na São Rubro Negra, porque tem muitas informações para vocês a partir de agora aqui no canal Tudo Pelo Flamengo. Muito boa tarde, você que está chegando por aí e ainda não se inscreveu no canal, eu vou pedir para você se inscrever, mas é agora, porque se você deixar para o final do vídeo, você vai esquecer e a sua inscrição é muito importante para o nosso trabalho. Vem aqui embaixo nesse botão, clica nele, é de graça, se inscreve, aciona também o sininho da notificação, compartilha esse vídeo o máximo que você puder nas suas redes sociais e também no seu grupo de WhatsApp, não esquece do seu like, ele é muito importante para o nosso trabalho. Quero, antes de qualquer coisa, parabenizar todos os trabalhadores, hoje é o dia do trabalhador e a galera que acorda cedo, que assiste nosso vídeo de manhã cedo, que está sempre aqui ligada com a gente, está no trabalho, na hora do almoço, pega o telefone para poder assistir nosso vídeo. Muito obrigado por vocês estarem aqui junto com a gente, parabéns pelo seu dia, pelo nosso dia, a gente que está aqui trabalhando diariamente, trazendo informações para vocês e vocês aí do outro lado, que estão assistindo, mas também estão na correria, que Deus abençoe a cada um. E é isso, começando mais um mês, mês de maio aí batendo na porta, vamos com tudo, tem muita coisa para a gente poder falar. Deixa eu te convidar também a se cadastrar na Bet Nacional, porque a Bet Nacional é bet dos brasileiros e tem as melhores cotações do mercado de apostas esportivas. Claro que na Bet Nacional você faz o seu jogo, sua operação com muita segurança e muita responsabilidade, até porque na Bet Nacional com R$1 você já consegue fazer suas operações. Então clica aqui embaixo nesse primeiro link, faça o seu cadastro, é de graça. Hoje ainda tem campeonato brasileiro rolando, tem Série B, tem Série A, tem Vasco e Bahia, então você pode botar uma farpelinha no bolso nesse feriado. Beleza? Vamos para as informações? Agora sim, vamos falar sobre o jogo de ontem, porque meu parceiro, meu irmão, vou falar para você, eu fico muito bolado, mas muito bolado quando o Flamengo perde, ainda mais da forma que o Flamengo perdeu. A partida que aconteceu ontem, com o diante do Botafogo, o Flamengo perdeu por 3x2, os erros que aconteceram, a gente veio numa expectativa grande, né? Depois do jogo contra o Maringá, a gente veio na expectativa de que, pô, o Flamengo vai fazer uma, vai embalar, vai fazer uma grande partida, independente de vitória. A vitória a gente já estava, né, certo que poderia, que iria acontecer, mas que o Flamengo ia jogar bem, e não foi o que aconteceu. Isso me deixa muito chateado quebrar as minhas expectativas. Os erros, né, cobrados pelo técnico Jorge Sampaoli, repetiram, aconteceram novamente, né? O time com falha de marcação, na conclusão da jogada, perdendo muitos gols. O jogador do Botafogo subindo sozinho na grande área, na pequena área, e fazendo gol de cabeça. Então, assim, marcação frouxa, Flamengo sem meio de campo, claro. Culpa também do Sampaoli e das escolhas do Sampaoli. Eu falei sobre isso ontem no pós-jogo, falei nas redes sociais, que Sampaoli tem uma grande culpa nisso aí. Sozinho, Marquinho? Não, não é sozinho, eu não sou maluco. Eu não sou maluco, não é sozinho, mas no momento que ele perde o Gerson, que ele bota o Ayrton Lucas sem ter condições, sem ter, sem colocar o Everton Ribeiro, o Vitor Hugo, o Matheus França, olha como é que o time melhorou depois que os moleques entraram. Vitor Hugo, o Matheus França. Então, se ele bota desde o início, faz uma escolha melhor, a gente não passaria esse sufoco que nós passamos. Então, assim, ele não tem culpa sozinho, né? Mas, mas, a gente tem que falar sobre isso também. Claro que perder a quantidade de gols atrapalha demais o trabalho do treinador. Eu saí do Maracanã ontem com a sensação de tipo assim, olhava para um lado, olhava para o outro e falava assim, irmão, dava para a gente ter goleado com todo o respeito ao Botafogo, mas o Flamengo terminou o jogo com 23 finalizações contra 12 do Botafogo, 66% de posse de bola. O Flamengo perdeu uma chance atrás do outro, botou a bola na trave. Eu falei, cara, que isso? Que loucura! Quem olha, olhou para os números, não assistiu o jogo, olhou para os números, falou, pô, que isso? Não é possível que o Botafogo ganhou. Então, assim, tem muita coisa para consertar, tem muita coisa para acertar, né? Por exemplo, o posicionamento do Santos deixou todo o torcedor do primeiro com calafrio, quase levou gol de cobertura, mas aí o São Paulo explicou, é um jogador aí que a gente quer que ele jogue adiantado, essa forma de jogar, para a gente ter um jogador a mais dentro de campo, mas tem que ser treinado. Porque senão o torcedor rubro-negro vai à loucura, vai à loucura. A atenção, a falta de atenção. O Léo Pereira cobrou isso ontem, ele falou sobre isso na saída do campo. Que não podemos tomar gol de lateral, não podemos. Contra o Alcas tomamos, vem acontecendo. Contra o Internacional tomamos. Então, assim, não pode estar tomando essa falta de atenção. E o Jorge Sampaoli, ele pede, ele fala muito sobre isso, sobre a situação de atenção, tem que estar atenção, a atenção ligada, tem que estar ligado 220. Porque senão, não pode deixar esse time do Flamengo cochilar. Bom, pedi para você que está assistindo a gente aqui pela nossa página no Facebook, para você curtir a nossa página, seguir também a nossa página, é importante para caramba. compartilhar esse vídeo na sua página pessoal, que você vai ajudar. Nossa página que está crescendo aí aos poucos, graças a vocês. Vamos com tudo, vamos voltar aqui para as informações. O Gabigol foi muito cobrado ontem. O Gabigol foi muito cobrado pela quantidade de gols perdidas. Ontem a Jaque Jesus, a torcida, cobrou dentro de campo, na hora do jogo acontecendo. E na saída, a Jaque Jesus, minha parceira aí, que faz uma excelente cobertura, estava saindo aí do Maracanã. O torcedor parou ela e pediu para gravar, para ele desabafar e falar, cobrar, sobre o Gabigol. E ele falou o seguinte, o vídeo viralizou em tudo quanto é lugar. Ele falou o seguinte, Gabigol, 10 chances para marcar um gol e sai com uma marra ferrada. Ele é ídolo, vai sempre ser ídolo. Duas libertadores, mas não pode ficar com essa perna que ele tem. Primeiro, manda ele treinar. Perder peso, porque ele está muito acima do peso. Quem tem que estar acima do peso sou eu, que trabalho de segunda a sábado. Ganho merreca todo mês, ele ganha milhões para isso que ele faz dentro de campo. E aí? Quero saber a sua opinião. Isso é o desabafo do torcedor no vídeo que viralizou aí com o que a Jaque Jesus filmou. Mas e você que acompanha o nosso trabalho? Qual é a sua opinião sobre isso? Comenta aqui embaixo, porque a sua opinião é muito importante para o nosso trabalho. A diretoria do Botafogo pagou bicho triplicado pela vitória em cima do Flamengo. E é o que eu falo. Os caras entram como se fosse uma final. Os caras entram para enfrentar o Flamengo, irmão, é final de Champions. E o Flamengo tem que estar muito bem armado, muito sabendo o que está fazendo, com mais vontade ainda do que os caras. Porque esse bicho que os caras recebem, tem jogador no Flamengo que ganha todo mês de salário. Então assim, irmão, os caras, todo time entra contra o Flamengo assim. E o Flamengo não pode dar mole. O Flamengo não pode, o John Texto até meio zoando nas redes sociais. E aí, irmão, vira chacota para todo mundo. Vira chacota para todo mundo. O Flamengo, o Flamengo não perdia para os três, para os três times, os três clássicos, os três times do Rio de Janeiro, Vasco, Botafogo e Fluminense, na mesma temporada, como já perdemos essa temporada, há oito anos atrás. Oito anos que o Flamengo não perdia para os três, desde 2015. Perdemos agora, nesse ano de 2023. O Flamengo já igualou o número de derrotas de 2019, nesse ano de 2023. Então tem muita coisa para consertar. Muita coisa errada, muita coisa para consertar. E a gente vai seguir cobrando aqui para isso. Bom, o Flamengo tem uma péssima notícia, porque o Flamengo perdeu o Thiago Maia para o jogo de quinta-feira pela Libertadores. E vai ser um jogo difícil, porque o Racing está passando por uma crise, por um problema grande. Precisa vencer de qualquer maneira. O Thiago Maia, que se chocou com o jogador do Botafogo, o Di Plácido, né? Ele se chocou lá, muita gente falou que tinha que ser expulso o Thiago Maia e tal. Mas a gente até achou que fosse uma fratura na canela, mas graças a Deus fratura não aconteceu. O Vinícius Casa Grande trouxe essa informação, mas o Thiago Maia aí vai estar fora, pelo menos, desse jogo de quinta-feira contra o Racing. O Gerson, outro jogador que sentiu no início da partida, no aquecimento, na verdade, e acabou nem indo para campo, também é outro jogador que preocupa. Os dois jogadores sendo reavaliados hoje no Indorubu. O Flamengo pode perder esses dois jogadores para essa partida. O Thiago Maia já perdeu. Pode perder também o Gerson para essa partida de quinta-feira. Isso é um grande problema para o técnico Jorge Sampaoli, que vai ter que acertar esse time, vai ter que acertar esse meio de campo aí do Flamengo para essa partida diante aí do Racing, que é importante demais, irmão. Tem que vencer esse jogo, não tem outro caminho. Bom, o Flamengo encerrou o mês de abril com um aproveitamento negativo. 44% dos jogos o Flamengo venceu, ou seja, dos nove jogos o Flamengo venceu aí apenas quatro e perdeu cinco partidas. Então assim, um aproveitamento muito abaixo, muito ruim. O mês de maio está começando e essa chave tem que virar porque são jogos importantes demais para a temporada do Flamengo. Não pode dar bobeira. É Copa do Brasil, inclusive amanhã tem sorteio de Copa do Brasil, a gente vai fazer essa cobertura para vocês. É Copa do Brasil, é Libertadores, é Brasileiro, tem que se reabilitar no Brasileiro, tem que evoluir. Não pode repetir esses números do mês de abril. Para finalizar o vídeo, o técnico Jorge Sampaoli não deu folga para o elenco. Se representaram hoje, 10 horas da manhã, o dia inteiro de atividades no Ninho do Urubu. Os atletas que foram a campo treinam regenerativo, como é de prática. Os atletas que ficaram na reserva vão para campo para fazer o treinamento. E claro, as reavaliações aí dos jogadores, tanto do Gerson quanto do Thiago Maia e outros jogadores. A gente traz mais informações para vocês mais tarde sobre isso. Por isso que é importante você se inscrever no canal. Se inscreve, é importante aqui. Clica nesse botão, é de graça. Se inscreve, aciona o sininho da notificação, compartilha esse vídeo o máximo que você puder também nas suas redes sociais, no seu grupo de WhatsApp. Não esquece do seu like, ele é muito importante de se cadastrar também na Betis Nacional. O primeiro link aqui embaixo no comentário fixado. É de graça, tem jogos hoje para vocês. Um real, já consegue fazer a sua operação com muita segurança. Beleza? Mais tarde a gente volta e é isso. Chateado. Deixa o feriado a gente muito ruim com essa derrota. Mas tem esses vídeos para vocês assistirem. Vamos embora, vamos seguindo. Tamo junto. Saudações, irmão Bruneto.